Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal No vídeo de hoje gurizada eu não vou falar sobre a gameplay mas sim sobre o canal cara Eu sinto que muitos de vocês não vem acompanhando todos os vídeos, não sei o motivo Mas esse vídeo aqui eu vou estar explicando pra vocês como funciona o canal, o horário dos vídeos, o dia das séries Eu sei que vocês gostam mais de uma série do que da outra, então vou estar falando tudo certinho Pra você não perder a sua série favorita aqui do canal, beleza? Vou começar falando sobre o canal, não tem muito o que falar né cara, a maioria de vocês já sabe O meu canal gurizada ele é focado em COD, só que eu não trago simplesmente um COD né cara Eu costumo variar bastante entre os CODs, Black Ops 1, Black Ops 2, MW 1, MW 2, MW 3, Ghost, Adab, etc Procuro trazer bastante variedade de CODs durante a semana E como funciona as séries aqui do canal gurizada? Bom, primeiramente vocês tem que saber que eu trago vídeo de segunda a sexta As vezes quando tem alguma coisa a mais eu trago final de semana Pra quem não sabe também, eu tenho um canal secundário Que lá eu trago jogos variados, sem ser COD, Battlefield Eu tô até trazendo Battlefield pra esse canal Mas eu vou começar a trazer lá, FIFA, GTA, outros jogos que eu não trago aqui no meu canal gurizada Só lembrando também gurizada que assistam até o final Porque vai ser muito importante a participação de vocês nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos continuando aqui Bom, falando sobre as séries Segunda-feira eu estou trazendo atualmente o Ronde 2 Commander do AW Que sai às 8h30 da manhã E o Mestre 2 Commander que sai às 5h30 da tarde Normalmente é isso que eu tô trazendo na segunda-feira E na terça? Na terça é o dia que eu normalmente não terá dois vídeos no canal, cara Poderá ter ou não Eu tava trazendo o Jogando com Todas as Armas 8h30 E 17h30 eu tava trazendo o Em Busca do Enxame Só que a série Jogando com Todas as Armas já tá chegando ao final Porque eu já joguei com quase todas do AW Então eu vou ver se eu trago alguma outra série que eu já tenho em mente para o canal Na quarta Na quarta-feira eu tava trazendo a Dica de Classe do AW Que normalmente é da arma anterior que eu fiz no Jogando com Todas as Armas Por exemplo, eu joguei com a K-12 Não Jogando com Todas as Armas Aí na quarta eu trago a Dica de Classe com ela Normalmente tava funcionando assim E de tarde eu tô pretendendo trazer o Mata Tuto na Peixeira De tarde aí na quarta-feira então Às 5h30 Na quinta Na quinta eu vou tá voltando com uma série Que faz um tempinho já que eu não trago Que é a série Voltando a Passado Que nessa série eu costumo variar entre Call of Duty 4 Que é o MW1 e o Call of Duty 5 Que são os codes mais antigos aí Que eu tenho Então eu vario entre esses dois na quinta-feira Esse aí eu posto pela manhã Na quinta-feira também eu posto o Random Gameplays Pra quem não sabe essa série Que eu trago jogos variados Ou codes variados Por exemplo, eu costumo trazer mais pro canal Black Ops 2 e AW Que são os codes O AW é o code do momento E o Black Ops 2 é um que é o dos mais jogados Né cara E nessa série Eu trago codes antigos Tanto o code 4, code 5 BO1 MW2 Eu tento variar um pouco Nessa série Posso trazer outros jogos também E na sexta A série que era pra ser fixa Era o Karolkê Gamer Só que o Karolkê Gamer Muitos de vocês não gostam Porque eu canto mal pra caralho Só que eu acho que De quem gosta é porque Acha divertido Eu canto mal pra caralho Mas é engraçado Entendeu? Então era isso Gurizada Bom Gurizada Na sexta-feira também Tem a série de desafios Cara, que como o nome já diz É um desafio No início da série Era apenas de armas Ah, jogo com tal arma ruim Lá de tal code Tenta pegando algum streak bom E tal Mas depois Começou a ser Desafio mais específico Como eu fiz o desafio Jogando na Sensibilidade 1 Jogando de sniper Com a mira invertida Entre outros desafios Que já teve aí no canal Cara, se você não viu Dá uma conferida aí Que tem desafio muito bacana E aceito sugestões também De desafios nessa série E de tarde Cara, de tarde Eu faço minhas live stream Na sexta Que é Normalmente É das 19 horas Até as 20 Das 7 às 8 Eu pretendo Continuar trazendo lives Aí nesse horário E conto com a presença de vocês Esse vídeo galera Tá faltando no canal Cara Porque eu sinto Como eu falei antes Que muitos de vocês Acabam perdendo o vídeo Por não saber os horários Só lembrando também Que em alguns dias Terá apenas um vídeo Então Não vai ser nem às 8 e meia Nem às 5 e meia Que vai sair o vídeo Caso no dia Que vocês vejam Que não saiu 8 e meia Vai sair um vídeo só E esse vídeo vai sair Meio dia Meio dia e 30 Mais ou menos Cara Pode ser algum rumor De código Como eu tenho trazendo Ou alguma outra coisa Vídeo de hackers Qualquer coisa Que não seja de série Será Que seja um vídeo Apenas por dia Eu estarei trazendo Para o canal Beleza Eu espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês Tenham gostado E se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar A ligação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Desse ano desse vídeo Galera É muito importante A participação de vocês Agora nos comentários Me digam se tá bom O canal assim Cara Se o horário dos vídeos Está bom para você Que assiste aí Porque eu sei Que vocês estudam de manhã Que vocês estudam de tarde Alguns estudam de noite Me digam se o horário Tá bom para vocês Se você tiver Alguma dica Alguma coisa Para mim Tá melhorando Aí no canal Tanto mudanças De horário De vídeos Deixem nos comentários Se tiver bastante Pessoa querendo a mudança Eu vou mudar Para ficar melhor Para vocês Assistir os meus vídeos E não perder Nenhum conteúdo Beleza Gurizada Então Era isso Espero que vocês Tenham entendido Tudo certinho Não se esqueçam De comentar Caso você Teja Alguma sugestão Beleza Então eu vou Me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti